Bom dia, gente! Oi, minhas vidas! Bom dia, boa tarde! Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas já tô dando bom dia, né? Ó, antes de tudo, antes de eu começar aqui, já se inscreve aqui no canal pra você que não é inscrito ainda e tá caindo aqui de paraquedas. Já se inscreve aí, já dê seu like, curte, comenta e compartilha pra ajudar Lilianezinha aqui a crescer nosso cantinho, né? Nossa família. Enfim, bom, gente, deixa eu contar pra vocês, vamos limpar a casa hoje, uma faxina bem braba aqui, porque a Lili, tu sumiu, sumi mesmo. Tava de férias, mentira, tava passando por uns problemas. Quem me segue lá no meu Instagram já sabe dos problemas que eu estou falando. Mas pra quem não me segue aqui, eu tinha me separado, três meses separada. Enfim, eu ia desistir de tudo, não ia mais postar nada aqui. Mas se Deus me deu, tá nas minhas mãos, é meu e a porta que Deus fecha, homem nenhum, ou a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, não é isso? Então, ó, já fica por aqui. Eu estou na minha cozinha, gente, ó, na cozinha da minha casa nova, que no caso eu me mudei, viu? Mas aí eu tô morando de aluguel, pra quem não sabe. É, já tá sabendo aqui agora. Enfim, é, vou fazer faxina, vou tentar procurar umas coisinhas pra arrumar a casa, botar umas paradinhas muito massas, tipo de Natal, né? Eu tenho, é, eu esqueci o nome, um pisca-pisca, vou procurar agora, que eu não sei onde é que tá, não sei por onde anda. Vou procurar agora pra ver se eu acho, pra poder colocar lá fora. E é sobre isso, né? Porque já tá chegando a época do Natal. E eu vou procurar. Ó, a minha casa tá um lixo, um nojo, que, ó, tô até com vergonha de mostrar pra vocês, viu? Mas vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos começar pela cozinha, gente, ó como é que tá. Não parece muito, né, que tá suja, mas sim, gente, tá sujo e muito sujo. Aqui é meus focazóis, que vocês sabem que não pode ficar sem, eu tinha parado de comer, mas eu voltei a comer de novo. Porque abaixou o valor, porque tava muito caro, ó, a cozinha tá assim, o treco tá aqui, ó minha, ó, ó, foca nessa pia, nesse fogão. Ó, ontem eu fiz hambúrguer. Gente, tá muito sujo, muito sujo. Roupa ali, roupa aqui. Ó pro quarto de Pedro, tá sem a cama porque o Val tinha se mudado, mas ele vai trazer a cama de novo. E tá essa bagunça. Esse colchão eu tive que tirar a capa porque aconteceu um imprevisto com ele, mas ele tinha a capinha dele bonita. Mas pra jogar, pra não jogar fora, porque eu gosto de assistir filme de noite, deitado nele, né? Ó, aqui é a cozinha, gente. Ó. Cozinha. E a gente entra, dá de cara com a sala. Olha. A bagunça aqui tá. Dá oi aqui. Tô gravando pro canal. Dá oi, Pedro. Oi. Ó. Taran. Taran. Aqui é a frente, mas eu vou gravar porque eu tô com vergonha, porque tem muita gente na porta. Enfim. Oi, a bagunça... Aqui não tá muito, não. Mas Ana mijou, vou ter que lavar. Vou ter que fazer um bocado de coisa aqui hoje. É, vou lavar as grades. E foca no meu quarto, gente. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tô uma bagunça. Ó. Uma bagunça total. No meu quarto. E, enfim, é sobre isso. Vamos limpar a casa agora. E outra coisa, tem roupa pra lavar ainda, tá, minhas vidas? É, gente, tem roupa pra lavar. Querem ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tem um isso aqui, hein. E tem um esse tempo. Até que não tem muito, mas quando eu começar a catar lá, de lá pra cá, vocês vão ver o tanto que tem. E não é pouco, não, tá? Então, vamos começar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já sabem. Mas olha como ficou. Só a cama que tá bagunçada. Que o maré subiu em cima. Mas enfim.